Fazendo um quadro do mapa de Portugal, parte 2, eu li todos os comentários e eu vou colocar o canhão da Nazaré. Eu nem sabia que esse lugar existia, gente. Olha o tamanho dessas ondas. É um desfiladeiro submarino que faz umas ondas gigantes, porque é muito fundo. Então eu usei essa massinha pra fazer as ondas e o farolzinho. Esse aqui é o rio Mondego e esse aqui é o rio Tejo. Eu vou fazer as Ilhas de Açores num outro quadro maior, porque eu achei elas muito lindas. Aí eu pintei a neve da serra, pintei as praias e tá ficando assim. Comenta pra parte 3 que no próximo vídeo eu vou fazer a estrutura de Açores e vou pintar aqui também as ondas gigantes, o farolzinho e terminar esse.